Bom dia, isso é o meu posto. Vamos sair do bairro do Caiuaba para... Esse aqui é o missionário Bruna. Sair do bairro do Caiuaba para ir lá para faculdade. Nós vamos ir para o cinquentinho. Cinquentinho. Estão botando gasolina. Nós vamos estar nessa meta aqui. Nessa roda, ó. Cafézinho não pode faltar, que o missionário Bruna gosta de cafézinho. E essa é a nossa meta, tá? De cinquentinho. Dizem que essa cinquentinha aqui só serve, só dá para uma pessoa andar. Mas a nossa bichinha é tão guerreira que vai nós dois. Caminhada. Vamos sair agora do posto. Vamos sair agora do posto, gente. Entendeu? Vamos sair agora do posto e vamos seguir a nossa roda. Com a nossa guerreirinha. Maravilha, que benção. Estamos saindo agora, povo de Deus. E ainda dizem que a cinquentinha é móvel. É, ela é guerreira. A nossa guerreirinha. Ela vai em todo lugar, ela leva a gente. É bem, como eu digo, é uma comida, essa nossa guerreirinha. Vai no bairro, 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 vai no bairro. Mas ela vai em seguidinha. Entendeu? E o bom é que é, no novo, então a pista, ela fica mais limpa. Não sei como está de carro pedindo passagem. Por ela ficar um pouco mais limpa, né? Porque ela, além de ser cinquentinha, era só para uma pessoa. Mas nós vamos mostrar para vocês a viagem do pastor Adelmo, da missionária Adriana. E como é que Deus faz a uma moto para uma pessoa, uma cinquentinha, tentar levar duas na santa de bênção. E então, vai embora. Vai embora. E eu estou mostrando, a gente está mostrando para vocês, essa não é a primeira vez que a gente vai com ela não. Essa é a primeira vez que a gente vai com ela não. Observem que a pista está limpinha, é mais fácil para vocês, não como ódio. Ainda mais nesse lugar aqui chamado Estadio Iguaçu, O lugar aqui é sete de carros, tudo bem, então se você vai devagar, eu sairia tudo atrás, tudo bem, nada, querendo espaço, agora aqui não. É bem, tu amor, é bem. Vai subir aqui ó, devagarzinho, mas ela vai subir. Mas ela sobe, a nossa guerreirinha. É devagarzinho, devagarzinho, mas ela sobe aqui, bom. Boinha para a nossa bicicleta. Tá vendo? Ó. Vai embora. Que céu, minha Maria. Olha que maravilha. Eu tinha que encher um pouco mais o pneu dela. E o pneu um pouco vazio também, ela fica muito pesada para puxar. Bem, por de Deus, amor. Já não é de puxar o pneu assim, mas o pneu vazio não. Mas ela vai, não é de queimia. Aqui que ela vai. Guerreirinha de xí. Chega o morrinho, ela dá uma choradinha, mas vai. Nossa Guerreira, ela faz um limuzinho, depois ela volta, tem horas que ela não quer pegar, hoje ela não quis pegar no estádio, aí tivemos que explicar, hoje ela amanheceu, assim, de mão, nós vamos visitar hoje, pastora Adriana, lá no ministério lá de Benitude, dos adoradores, então estamos saindo daqui, do bairro Caguaba, do novo ministério, da Assembleia do Espírito Santo, estamos indo lá, visitar a família e visitar também o ministério lá, vocês podem ver que, a gente vai com a guerreirinha, quer dizer, o tempo que você fica esperando o Uber, você já vê que o Uber, você chama o motorista, que anula a chamada, então, a gente vai de cinquantinha, não tem nada, vai e volta e consegue fazer, visitar a família e a obra do senhor, dá pra visitar ovelhas, assim, ó, assim, ó, sem ficar esperando, não é uma pessoa lá no ponto do ônibus, esperando a boa vontade do ônibus, assim, porque isso já nem não abenço, né, por vontade do ônibus, né, então, é complicado, senta na motinha, ah, mas a moto não é pra duas pessoas, a moto, é no máximo 60, 70, 70 quilos, não é quando não é uma guerreirinha, quando é uma guerreirinha, nossa, entendeu, é assim mesmo, é assim mesmo, quando é uma guerreirinha, ela é pronta pra tudo, ela é pronta pra tudo, ó, mais um novo que ela vai, vai subir, se esforçando, ela vai, ó, tá vendo, ela cai, soca o ônibus, desce o ônibus, subiu o viaduto, desceu o viaduto, e vambora, né, Vamo, ó, saindo do bairro Caruaba, agora estamos em Nova Iguaçu, tá vendo, estamos em Nova Iguaçu, daqui a pouco nós vamos pegar a Via Light, depois nós vamos pegar a Via Light, vamos embora, pegar o montão da Via Light, vamos descer a Via Light, aí ele está com o lado da Via Light, e o sonário é triana. Bom dia, chuvoso, meus queridos amados Nós estamos aí alegres e felizes Na nossa querida, na nossa loucura Que nos leva para todos os lugares Mas, de repente, de Deus amostra Ó, sinal um pouco fechado Sinal um pouco não, sinal fechado Sinal fechado, vamos ver se vai abrir Aí, a gente para um pouquinho, sinal está fechado O bom é que por ser feriado Daqui a pouco a gente vai encerrar filmagem por causa da chuva E o telefone não é para a base de dados Então, aqui nós vamos conseguir filmar a nossa abertura Mas, como eu falei para vocês, vamos pegar a Via Light agora Vai-se embora, ó Sinal fechado por lá Vai-se embora Tá vendo? A gente pode seguir aqui acompanhando os ônibus E vocês podem ver E vocês podem ver Que é uma viagem de dois anos Agora, a gente pode desligar o nosso aparelho de celular Então, nós vamos encerrar E vamos directly lá Fale isso aí o后 Seus filhos Cerve que a ríria Vão com? Vão com o que? == Zão com o que você?" Bota aqui, ó Pra mim, osrsão estão GMA FINRA Obrigado.